Os Feras da Pisada Chegou, levanta a mão pra cima e grita o Os Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Os Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Nenê dos teclados vai botando pra noer Puxa o fole na pisada que a galera vai mexer Eu tô bom e meu parceiro, que ajuda a multidão Se a Mostra da Pisada aí não tem pra ninguém não Eu vou cantando pra galera, fazer animação Vou descendo, vou mexendo na pisada, suingão Eu vou cantando pra galera, fazer animação Vou descendo, vou mexendo na pisada, suingão Chegando a guitarrinha, don, 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 don Detona, Márcio, segura meu irmão Márcio, segura meu irmão E o Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Os Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Os Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Os Feras da Pisada já chegou Levanta a mão pra cima e grita o Neném dos teclados vai botando pra moer Puxa o fole na pisada que a galera vai mexer É o tomboy, meu parceiro, que agita a multidão Estamos fera da pisada e não tem pra ninguém não Eu vou cantando pra galera fazer animação Vou descendo, vou mexendo na pisada, suingão Eu vou cantando pra galera fazer animação Vou descendo, vou mexendo na pisada, suingão Chegando a guitarrinha, dão-dão-dão-dão Que é toda mácio, segura meu irmão Qu Castro Boa Vida Eu vou mexendo... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O quanto eu amo você No Facebook eu te encontrei No WhatsApp eu te adicionei Mas eu só penso em você Só quero você Quero te amar, te amar, te amar Mas eu não posso te tocar Mas eu só penso em você Só quero você Quero te amar, te amar, te amar Mas eu não posso te tocar Amor Tô querendo ter você Pra mim Eu só penso em você Comigo Quantas noites eu passei Sem dormir Tô olhando a sua foto aqui Mas eu não posso te dizer O quanto eu amo você No Facebook eu te encontrei No WhatsApp eu te adicionei Mas eu não posso te dizer O quanto eu amo você No Facebook eu te encontrei No WhatsApp eu te adicionei No WhatsApp eu te adicionei Mas eu só penso em você Só quero você Quero te amar, te amar, te amar Mas eu não posso te tocar Mas eu só penso em você Só quero você Quero te amar, te amar, te amar Mas eu não posso te tocar Amor 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 Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré No cabaré você chega logo cedo Tem tanta mulher bonita pra escolher de dedo a dedo E vem chegando, atendendo a freguesia E vai logo perguntando o que é fazer na cutaria Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré E todo dia quando saio do trabalho Olho logo no relógio, já estou quase atrasado Minha mulher toda hora me ligando Meu amor não demora, já estou quase voltando E meus amigos já estão na putaria Só estão me esperando pra fazer uma hoje Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré No cabaré você chega logo cedo Tem tanta mulher bonita, faz colher de dedo a dedo E vem chegando, atendendo a freguesia E vai logo perguntando o que é fazer na cutaria Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré E todo dia quando saio do trabalho Olho logo no relógio, já estou quase atrasado Minha mulher toda hora me ligando Meu amor não demora, já estou quase voltando E meus amigos, já estou na putaria Só estou me esperando pra fazer uma orgia Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Minha vida é bebê e sofrer por mulher Gosto de raparigar e vou morar no cabaré Os peras da pisada Sozinho em casa Curtindo o meu som Tomo uma gelada Pro clima ficar bom Sozinho em casa Curtindo o meu som Tomo uma gelada Pro clima ficar bom Ouço o porrozão Curto o pancadão Ouço o sertanejo Cadê o planeirão? Ouço o porrozão Curto o pancadão Mas o que tá no clima Mas o que toca é pisadinha Tô no clima Tô de boa Sorrindo à toa Tô no clima Tô de boa Sorrindo à toa Música Sozinho em casa, fugindo meu som Tomo uma gelada, pro clima ficar bom Ouço o porrozão, curto o pancadão Ouço o sertanejo, até o planeirão Ouço o porrozão, curto o pancadão Mas o que tá no clima, mas o que toca é pisadinha Tô que tô que tô que tô no clima Tô que tô que tô que tô de boa Sorrindo à toa Tô que tô que tô que tô no clima Tô que tô que tô que tô de boa Sorrindo à toa Os Feras da Pisada Eu não vou de carrão, mas também não vou a pé E onde eu chego tem, pra mim não falta mulher Se tem o uísque, o bebo, o cachaça, bebo também E na hora do tchan, é no banco da POP 100 Eu não vou de carrão, mas também não vou a pé E onde eu chego tem, pra mim não falta mulher Se tem o uísque, o bebo, o cachaça, bebo também E na hora do tchan, é no banco da POP 100 Na lã de roubo é fácil, também se não fosse O camarão, cara, fica bonito e doce Na fiore, no canal, tem que ser bom no trem Eu vou jogar a gata no banco da POP 100 Eu não vou de carrão, mas também não vou a pé E onde eu chego tem, pra mim não falta mulher Se tem o uísque, o bebo, o cachaça, bebo também E na hora do tchan, é no banco da POP 100 Eu não vou de carrão, mas também não vou a pé E onde eu chego tem, pra mim não falta mulher Se tem o uísque, o bebo, o cachaça, bebo também E na hora do tchan, é no banco da POP 100 Na lã de roubo é fácil, também se não fosse O camarão, cara, fica bonito e doce Na fiore, no canal, tem que ser bom no trem Eu vou jogar a gata no banco da POP 100 Na lã de roubo é fácil, também se não fosse No camarão, cara, fica bonito e doce Na fiore, no canal, tem que ser bom no trem Eu vou jogar a gata no banco da POP 100 Comigo ela vai, comigo ela vem Comigo ela vai, comigo ela vem Eu vou jogar a gata no banco da POP 100 Os peras da pisada Te quero, te espero, te amo Desejo um abraço, teu amor Te vejo, percebo que aí dentro ainda tem um pedaço de mim E os dias não passam sem ti E as noites são longas, são frias Sem teus beijos Ah, se um dia querer voltar Estarei te esperando, amor Não é fácil pra sonhar Quando se perde um grande amor Já não dá pra suportar Essa é tão imensa dor Mande uma mensagem, um sinal Pra acalmar meu coração Pra acalmar meu coração Pra acalmar meu coração Te quero, te espero, te amo Desejo um abraço Desejo um abraço, teu amor Se um dia querer voltar Se um dia querer voltar Se um dia querer voltar Estarei te esperando, amor Não é fácil pra sonhar Não é fácil pra sonhar Quando se perde um grande amor Já não dá pra suportar Essa é tão imensa dor Mande uma mensagem, um sinal Pra acalmar meu coração Pra acalmar meu coração Pra acalmar meu coração Música 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 E essa é pra mulher Que não valoriza o homem que tem Música Essa é pra você, mulher ingrata Música Estou obrigando a ficar com você Você não merece todo o meu amor Só faço tudo o que você mandar Música Vou procurar outra que me dá valor Música Os peras da pisada Música Tudo que eu faço pra ela não agrada Tudo isso que mulher ingrata Meu Deus, eu confesso, será um castigo Eu não mereço essa mulher comigo Vou sair dessa e ficar numa boa Porque agora eu vou curtir a vida Tudo que eu faço pra ela não agrada Tudo isso que mulher ingrata Meu Deus, eu confesso, será um castigo Eu não mereço essa mulher comigo Vou sair dessa e ficar numa boa Porque agora eu vou curtir a vida Música Eu sou obrigado a ficar com você Música Você não merece todo o meu amor Música Só faço tudo o que você mandar Música Vou procurar outra que me dá valor Música Sou obrigado a ficar com você Música Você não merece todo o meu amor Música Só faço tudo o que você mandar Música Vou procurar outra que me dá valor Música Tudo que eu faço pra ela não agrada Música Meu Deus, eu confesso, será um castigo Eu não mereço essa mulher comigo Vou sair dessa e ficar numa boa Música Música Tudo que eu faço pra ela não agrada Música Tudo isso que mulher ingrata Música Meu Deus, eu confesso, será um castigo Música Eu não mereço essa mulher comigo Música Vou sair dessa e ficar numa boa Música Porque agora eu vou curtir a vida Música Sou obrigado a ficar com você Música Você não merece todo o meu amor Música Só faço tudo o que você mandar Música Vou procurar outra que me dá valor Música Sou obrigado a ficar com você Música Você não merece todo o meu amor Música Só faço tudo o que você mandar Música Vou procurar outra que me dá valor Música 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 Eu quero é fazer o chucu chucu 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 Que é rapidinho atrás do palco Que é tchaca tchaca Que é fucu fucu Os peras da pisada Os peras da pisada Olha menina que só pensa em beijar Eu quero chucu 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 chê tchê tchê tchá 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 Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Olha menina que só pensa em beijar Eu quero chucu chucu chê tchê tchê tchá 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 Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém Eu quero é fazer o chucu chucu Eu quero é fazer o chucu chucu Que é rapidinho atrás do palco Olha a menina que só pensa em beijar Eu quero tchucu, tchê, tchê, tchê e tchá, tchá, tchá Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Olha a menina que só pensa em beijar Eu quero tchucu, tchê, tchê, tchê e tchá, tchá, tchá Daqui a pouco a festa acaba e o dia vem Eu não peguei ninguém Eu não peguei ninguém O que eu quero é fazer o tchucu, tchucu O que eu quero é fazer o tchucu, tchucu O que eu quero é fazer o tchucu, tchucu O que eu quero é fazer o tchucu, tchê, tchá, 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 tchá Os peras da pisada Eu chego na balada, eu sou o dono do pedaço Me chamo de tesão, caminhão do pecado E logo vai virando e vai virando um alvoroço E uma das gatinhas querendo fazer gostoso Eu chego na balada, eu sou o dono do pedaço Me chamo de tesão, caminhão do pecado E logo vai virando e vai virando um alvoroço E uma das gatinhas querendo fazer gostoso Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor E uma das gatinhas querendo fazer amor Agora tome, 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 tome Com uma das gatinhas querendo fazer amor Agora tome, 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 tome Com uma das gatinhas querendo fazer amor Gostaria de chamar pra cantar comigo? A noite mal começa na zoeira, lá vou eu Arregado de bebidas para enlouquecer A minha na boquinha todas querem entrar Vou logo agarrando para balançar A noite mal começa na zoeira, lá vou eu Arregado de bebidas para enlouquecer A minha na boquinha todas querem entrar Vou logo agarrando para balançar Vem comigo, vem comigo assim ó Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor E uma das gatinhas querendo fazer amor Fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor E uma das gatinhas querendo... Vem assim ó Agora tome, 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 com uma das gatinhas querendo fazer amor Agora tome, 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 com uma das gatinhas, agora vai você Valeu, Du Boi! Agora tome, 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 com uma das gatinhas querendo fazer amor Agora tome, 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 com uma das gatinhas querendo fazer amor Valeu galera, obrigado pelo convite, meu amigo nenê é o tomboy, um abraço dos fernos da pisada Valeu massa! Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Os Feras da Pisada Ela é linda, muito sensual, é, isso me deixa louco Todos falam que a Samara me trai, é, isso me deixa louco Mas eu não vou mais, chora de paixão, mas sei que ela é a dona do meu coração Mas eu não vou mais, chora de paixão, mas sei que ela é a dona do meu coração Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Ela é linda, muito sensual, é, isso me deixa louco Todos falam que a Samara me trai, é, isso me deixa louco Mas eu não vou mais, chora de paixão, mas sei que ela é a dona do meu coração Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, Samara me enganou Mas a Samara é linda demais Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Samara me enganou, Samara só me trai, só me trai, só me trai Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Samara me enganou, mas a Samara é linda demais Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender essa paixão Minha vida é tão vazia, sem você minha paixão Preciso do teu cheiro, aqui na minha cama Você fala baixinho, dizendo que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com seus beijos que me apaixonei Ficando bem juntinho com você, meu bem Sinto a sua falta, amor volta pra mim Venha logo pros meus braços, nosso amor não vai ter fim Foi com seus beijos que me apaixonei Ficando bem juntinho com você, meu bem Sinto a sua falta, amor volta pra mim Venha logo pros meus braços, nosso amor não vai ter fim Eu não quero ver você partir A vida é tão triste com você longe de mim Deve haver um jeito de prender essa paixão Minha vida é tão vazia, sem você minha paixão Preciso do teu cheiro, aqui na minha cama Você fala baixinho, dizendo que me ama Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração Foi com seus beijos que me apaixonei Ficando bem juntinho com você, meu bem Sinto a sua falta, amor volta pra mim Venha logo pros meus braços, nosso amor não vai ter fim Foi com seus beijos que me apaixonei Ficando bem juntinho com você, meu bem Sinto a sua falta, amor volta pra mim Venha logo pros meus braços, nosso amor não vai ter fim Os peras da pisada Os peras da pisada Palum dos peras da pisada Legenda por minha cabeça E meu bem ines que me apaixone com você, meu bem Eu tenho um praixão Em um praixão, minha foi 써 com vocês, meu bem